Abertura Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira. No programa de hoje, eu quero partilhar com você um pouco da greve justa, legítima e necessária que aconteceu, greve dos trabalhadores e trabalhadoras da Rede Municipal de Educação da cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Preste atenção. Greve, 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 greve. Aprovada a continuidade da greve aqui em Betim e de Municipal de Educação. Para as sessões. Realizar. Não precisamos fazer bonito, colocar as faixas aí, ó. O modo que fique bem visível. Levante o espaço aí, o espaço posicionado. Os professores, os trabalhadores e trabalhadoras da educação na cidade de Betim, de Minas Gerais. Hoje dia, 12 de fevereiro de 2020. Registrando aqui detrás da câmera, o Frei Gilvander da Comissão Pastora da Terra. Eu quero ver o povo se organizar, na greve e com força pra lutar. Vem me medir ali, não respeita a educação. O povo não é bobo, não quer mais enganação. Levante-se em diúte, estão aqui para dizer. Quem lutar é educar pelo povo no poder. Eu quero ver, eu quero ver o povo se organizar. Na greve e com força pra lutar. Vem me medir ali, não respeita a educação. O povo não é bobo, não quer mais enganação. Levante-se em diúte, estão aqui para dizer. Quem lutar é educar pelo povo no poder. Eu quero ver, eu quero ver o povo se organizar. Em marcha da educação municipal, da rede municipal aqui de Betim. Em marcha, saindo aqui da igreja de São Francisco. E vamos às duas prefeituras. Vem me medir ali, não respeita a educação. Levante-se em diúte, estão aqui para dizer. Quem lutar é educar pelo povo no poder. Eu quero ver, eu quero ver o povo se organizar. Na greve e com força pra lutar. Vem me medir ali, não respeita a educação. O povo não é bobo, não quer mais enganação. Levante-se em diúte, estão aqui para dizer. Sem lutar é educar pelo povo no poder. Quem lutar é educar pelo povo no poder. Então, todo mundo muito animado durante a nossa manifestação. A educação é o direito de todos. Salários dignos também. Só que a gente não solta a mão de ninguém. Nosso leva hoje a coletividade. Saímos de uma assembleia em que ficou muito claro o nosso recado para o governo municipal. Nós não vamos sair dessa greve enquanto toda a categoria não for contemplada. Nós não vamos sair dessa greve enquanto um agente de serviço recebe cerca de R$ 721. Nós não vamos sair dessa greve enquanto um setor técnico da educação não é valorizado de alguma maneira. A população de Betim, em geral, os trabalhadores de educação na rede municipal definiram hoje a continuidade da greve. Hoje é 12 de fevereiro de 2020. Quem tem recebido da atual administração? Nós, hoje, não somos respeitados com relação aos nossos salários aqui na cidade de Betim. E as nossas indicações são pistas na lei ao nacional para toda a categoria. Nossa indicação é a incorporação imediata da gratificação de regência para os servidores que são na ativa e também para os aposentados. As nossas indicações são que os quadros técnicos, deputado, biotécnica, secretaria, atendente pedagógico, agente de serviço escolar, sejam respeitados. Nós somos a educação que é a única categoria. Nós não soltamos a mão de ninguém e nós queremos ser respeitados em toda a sua qualidade. Por isso, a atenção é só que a gente tem que trazer esse respeito. Prefeito Medioli, mais respeito com a educação, respeite aos professores, professores, todos os trabalhadores. É um mar de professoras e professores, de trabalhadores e trabalhadoras da renda educação municipal. Em Betim, hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, marchando nas ruas, lutando por educação de qualidade. Que beleza! Betim tem o pior salário da região, o IMPREM é do servidor. Betim, hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, marchando nas ruas, lutando por educação de qualidade. Marcha dos trabalhadores e trabalhadoras da educação aqui em Betim, sexto dia de greve, por todos os direitos da educação. Educação é um direito de todos, salários únicos também, é greve. Educação é um direito de todos, salários únicos também, é greve. Educação é um direito de todos, salários únicos também, é greve. Aqui estão trabalhadores que pagam nessa cidade para trabalhar. Como conjunto da cidade, eu é assim. E trabalhador em greve, é de hora por pessoa. É mar de gente, pessoal, tá bonito demais. A categoria de educação, trabalhadores, trabalhadoras de educação, na rua, pra poder mostrar pra população que não aceitam o que o valeu, o prefeito, o que a gente tem emprego. É isso mesmo, pessoal. Vamos animar, vamos levando aqui, pra gente, que eu apoio a nossa fé. É um mar de professores e professoras marchando nas ruas de Betim. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2020, atrás da Câmara, aqui, Fregio André, acompanhando aqui mais uma manifestação aqui dos trabalhadores e trabalhadoras de educação da rede municipal de Betim. Que maravilha, o povo lutando por direito à educação pública de qualidade, com salários justos, com isonomia já. É a Marcha da Educação Pública Municipal em Betim, hoje é 12 de fevereiro de 2020. Vamos à Prefeitura. O levante popular do jogo de todos, só para no posto aqui. Música Mediólio, respeite a educação. Música 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 Respeite o trabalhador Amor é mole não Esse prefeito não respeita educação Não é mole não Esse prefeito não respeita educação Não é mole não Esse prefeito não respeita educação Não é mole não Esse prefeito não respeita educação Que rola, rola e rola A chance que aqui só tem o povo Não tem não, aqui tem um povo Que sobe todo na posição A solução está Na nossa organização Na nossa mobilização Que nós somos trabalhadores em luta Nós somos divertidos Educando esse povo E querendo uma cidade onde todos saibam É isso que o cerrado É por isso que a gente chama Regreve, 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 regreve Até que Medioli paga aquilo que nos deve Regreve, 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 regreve Até que Medioli paga aquilo que nos deve Em defesa da educação pública Em defesa da educação pública Em defesa da educação pública E de hoje A rede pública municipal Aqui em Pertinho Prefeito Vitório Medioli Cumpra compromisso com a educação Cumpra compromisso com a educação É Grito Das professores e dos professores Trabalhadores e trabalhadoras Da rede municipal de educação Hino Matioli Não voltamos para a escola !" PG! Uh, têm tema Em defesa da educação pública Em defesa da educação pública É um áudio Atก munição pública Com a educação pública Folha Günalis É a marcha dos trabalhadores, trabalhadores da educação municipal de Betim. O Mediolidão, o Mediolidão, o Mediolidão. O Mediolidão, o Mediolidão, o Mediolidão. Vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já com Palavra Ética para continuar socializando com você aqui mais um pouco do que aconteceu de luta justa, legítima e necessária na greve das professoras e dos professores da Rede Municipal de Betim, Minas Gerais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Ética aqui na TVC-BH. TV Comunitária de Belo Horizonte, eu sou Frei Gilvander Luiz Moreira. Lembrando que a programação da TVC-BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 3 da Oi e também via internet tvcbh.com.br. Quero partilhar com você mais um pouco do que eu vi e feliz da vida registrei durante a greve dos professores, das professoras, trabalhadores e trabalhadoras da Rede Municipal de Ensino da cidade de Betim, Minas Gerais. Preste atenção. Que larga o trabalhador ganhar baixo salário mínimo nas cozinhas das escolas. Esse é o prefeito que vai para a live e mostra a realidade que você não vê na televisão, no seu jornal que sai sexta-feira. A realidade é a cidade de buraco, a realidade é a saúde caótica, de uma educação chutecateada, de um prefeito que só se faz com o setor de pobre, como tem equipe por prevenção. Salta a busca da educação, vamos educar essa cidade, compadir essa cidade, um local digno para os trabalhadores e trabalhadores e para o povo dessa cidade. Música 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 Educação na cor de abertinho, educação na cidade, no trânsito direito, no trabalho, e no dia, vai! Música Música São os trabalhadores que têm conhecido do prefeito municipal e dos secretários, uma pauta que cobra compromissos, uma pauta que cobra que os acordos sejam cumpridos, uma pauta que pede que o agente de escolar receba no mínimo o salário mínimo, que o piso nacional seja respeitado, que os professores da rede municipal têm o mesmo salário porque têm a mesma formação, que o setor técnico, atendente, auxiliar de centro antigo seja valorizado, que o pedagogo não seja esquecido, que a direção da escola seja valorizada, que todos os profissionais da rede municipal de educação recebam o que é de direito e que é de dever da prefeitura, e que os aposentados não sejam esquecidos, pela prefeitura o respeito, a greve na rede municipal de educação continua, e se vocês não sabem, Amém, bem na sinal, bem na sessinha aqui, diz o gabinete do prefeito, e a polícia do centro que está em alto e montou, É greve, 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 eles não ouviram? É crepe, 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 é crepe E se a Marilene enrola e enrola, e se a Rina enrola e enrola, e se o Gilmar enrola e enrola, e se a Crãs enrola e enrola, e se o Leo enrola e enrola, e se o vereador 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 enrola, É grande, é grande, é grande, é grande, é grande Acabou, caô, o povo acordou Acabou, caô, o povo acordou Educação na rua Educação na rua Educação na rua Educação na rua É grande, 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 é Educação! E o piso? Valorização! Aqui da prefeitura de Betim, Vitória Medioli. Um pro começo com a educação. Vamos para a educação pacífica, caminhar guardando aqui. Vamos lá, pessoal. E vem com a grande joaninha, pode puxar em Daniela. Vamos lá, pessoal. Pode entrar. Ok, vamos lá. Pode entrar. Vamos lá, pode entrar. Nós não vamos quebrar nada não, guarda. Nós vamos apenas ficar aguardando o processo de negociação. Guarda da prefeitura de Betim. Calma, 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 calma. O povo que entraram na prefeitura de Betim. A decisão foi tirada. Acho que vocês não tiram. Não, a decisão já tem. O resto não vai ficar. Só que as pessoas vão guardar aqui nesse caso. Nós vamos comentar, nós vamos tomar conta. Já foi feito? Já está fazendo oito. Já está fazendo oito. Já está fazendo oito. Já está fazendo oito. Agora, a prefeitura, a CRIBRAZESCA, Fogo, nós vamos tomar conta do Fogo. Todo mundo aqui, que todos os trabalhadores de educação estão aqui? Que aqui tem supervisora, estudantes, secretária, professor, agente, atendente, pedagogo, diretor. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui, bora! Tá todo mundo aqui, bora! Tá todo mundo aqui, bora! Quero estudar valorização, vou colar na greve em defesa da educação. Quero estudar valorização, vou colar na greve em defesa da educação. Quero estudar valorização, vou colar na greve em defesa da educação. Quero estudar valorização, vou colar na greve em defesa da educação. Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão! Abre o portão da prefeitura de Betim. Os professores estão impedidos de entrar na prefeitura de Betim. Não é mole não! O prefeito não recebe educação! Não é mole não! O prefeito não recebe educação! O Fred Gilvander registrando aqui a manifestação dos trabalhadores e trabalhadoras da rede municipal. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não há sanho formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro, pode com a formiga, não há sanho formigueiro. Quem não pode com a formiga, não há sanho formigueiro. Quem não pode com a formiga, não há sanho formigueiro. As noções, o prefeito foi. E agora, se ele impediu de entrar, isso é um absurdo. O doutor Medioli pedindo aos professores e professores de entrarem aqui na prefeitura de Betim. O doutor Medioli pedindo aos professores e professores de entrarem aqui na prefeitura de Betim. O senhor professor, minha casa é do povo! Isso é um absurdo, senhor prefeito! Fecha a porta da prefeitura na época da eleição! Não deixe o povo entrar na época da eleição também não, senhor prefeito! Vânia, que absurdo os professores barrados de entrar na prefeitura de Betim. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós que promovemos a educação dessa cidade estamos sendo impedidos de entrar na prefeitura. Isso é inadmissível. Nós só queremos lutar pelos nossos direitos. Apenas isso, lutar pela valorização da educação. Um país que não valoriza a educação é uma vergonha. É isso aí. Obrigado pela atenção. E oxalá a veiculação desse programa tenha contribuído para que cresçamos de alguma forma o nosso compromisso para a gente ser promotores de educação pública de qualidade. Porque um país com seu povo educado é um povo que marcha rumo a um processo de emancipação. Fiquem com a luz e a força divina e até o próximo! Nosso Deus é o artista do universo É a fonte da luz do ar da cor É o som, é a música e a dança É o seio materno sempre fértil É beleza, é pureza e é calor É o seio materno sempre fértil É beleza, é pureza e é calor Aleluia 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 Obrigado.